Olá pessoal, beleza? Esse vídeo eu estou fazendo exclusivamente para um amigo que está com um problema que ele faz artesanato em PVC aquelas luminárias em cano de PVC e o problema dele é que a luminária anda descascando conforme ele vai pintar e tal, e ele usa spray então vou dar algumas dicas aí, uns conselhos para ele e eu acho que vai servir para o pessoal que trabalha com esse tipo de produto também Bom, primeiro é assim existe o selador plástico e existem seladores aí para esse tipo de produto mas tudo vai depender também do bom tratamento que você vai fazer na peça então tá, esse color art aqui é um prime é prime, está vendo? Prime é tom cinza é um prime ele vai fazer o que? Vai selar lá a peça ele vai aderir bem a peça ele vai aderir bem na peça para que a tinta que venha por cima dele dele, adere nele também que ela fique nele ela, esse prime é o que vai fazer com que a tinta que você jogar em cima fique com que ela adere ok? Isso aqui, beleza? tá então tá, outra coisa que eu ia dizer tem esse aqui, hoje eu estou aqui no mercado que o pessoal utiliza muito e tem outros também ali mas no caso dele, ele não tem compressor então ele pinta muito com spray então segue essa dica aqui para ele agora eu vou ensinar outra coisa que eu faço também que eu trabalho, que eu utilizo que eu trabalho muito com tinta base de água, né? então vou mostrar algumas coisas que eu pintei aqui com tinta base de água, esmalte e tinta de piso, beleza? aí eu vou falar o que eu fiz e o que eu não fiz, beleza? vamos lá ó, essa geladeira mesmo aqui, ó eu pintei ela num rolinho de espuma de 15 eu pintei ela num rolinho ó, de espuma e a tinta que eu usei foi esmalte branco acetinado tá, ó ó, aqui não marca nada nem sai, beleza? ó, geladeira pintei num rolinho dentro de casa com tinta esmalte acetinada então o que acontece é o seguinte é o tratamento que você vai fazer por baixo que vai fazer com que a tinta fixe e não saia ok? nesse caso aqui, o único tratamento que eu fiz foi só ter lixado com a lixa 150 e aplicado a tinta no rolo pra que ela não fique muito porosa não fique com casca de laranja aí o segredo tá na diluição e na passada do rolo tá? e depois eu vou tá fazendo um vídeo explicando pra vocês aí ó, a tinta esmalte e a base d'água a tinta esmalte e a base d'água dá pra pintar não só metal como outros, né é... objetos também e outras superfícies tá ok? vou tá mostrando aí agora ali quais os outros objetos que eu pinto bom, aqui é outro material aqui é outro objeto totalmente diferente, né do cano aqui é vidro vidro ó vidro e o que acontece? esse vidro aqui, ele só foi lavado foi bem lavado com água e sabão pra tirar a gordura então o que acontece muito é isso às vezes a pessoa vai pintar lá ela não pensa nisso ela não vê isso tudo e qualquer peça que você pega você antes de pintar tem que lavar porque quando você toca em qualquer peça principalmente quem pinta artesanato quem pinta esses bonecos ilustrativos tipo boneco da Margaret essas coisinhas aí então a pessoa manuseia muito, né ela pega muito na peça então a mão por si só ela solta ela solta óleo ela marca e solta óleo não sei se vocês já perceberam mas a mão por si só quando você pega nela ela já deixa a peça oleosa então é bom lavar com água e detergente sabão pra poder tirar isso aí antes de pintar e depois cinto pinta ok? então tá esse vidro foi feito isso como eu fui muito antes de pintar ele foi lavado ó essa garrafa aqui foi bem lavado e tal pra tirar toda a gordura o excesso e tal beleza sequinha tá? aí depois disso feito eu usei só tinta esmalte acetinada a cor rosa foi feita com corante e ela não sai ó não sai tá vendo? ela não sai então ó isso aqui foi tinta esmalte à base d'água também acetinada esse imóvel aqui também ó esmalte à base d'água acetinada tá? esse imóvel aqui também esmalte à base d'água acetinada esse quadro aqui também ó tecido né? a tela é o que faço é o que preparo confecciono todinha também esse quadro também ó é esmalte acetinado à base de água ok? então pra que a tinta adere bem à superfície tudo vai depender do tratamento que você vai dar vai depender do selador que você usar tá? então é isso que acontece às vezes a pessoa não trata a peça e pinta e com certeza vai descascar e a probabilidade de você jogar a probabilidade não com certeza se você não encher a peça né? e colocar tinta por cima vai descascar no caso aqui a luminária beleza? o que você está falando né? beleza? então eu vou te passar a dica pra você agora o que você tem que fazer pra poder você estar tendo um bom resultado no seu trabalho aí